Se você está procurando uma forma de aumentar a sua fonte de renda, fica até o final desse vídeo que tem uma super dica para que você ganhe 100% de comissão sobre as suas vendas. Agora assista o vídeo. Por que você começou a... Você falou que está nesse... Mas por que está no livro do Francisco? Porque quando o Francisco foi preso, ele foi para a casa de custódia. E aí a casa de custódia não é o perfil de estuprador. Pelo contrário, lá tem traficante. E aí ele foi para lá com uma sentença de morte, né? Porque o cara era estuprador. E aí já era. E aí eles colocaram lá porque ele estava indo e vindo para dar depoimento na delegacia que os inquéritos estavam correndo. Para ele não ir para presídio muito longe, deixaram ele na casa de custódia e também porque tinha uma suspeita de que ele podia ser inimputável, ou seja, ele podia ser doente. Que é onde ficam, né, Luiz? E aí colocaram ele numa galeria, lá no fundo, numa cela sozinho, vigiado 24 horas por dia. Ele descia com... Escoltado por policiais penais, o banho de sol, e ninguém saía de perto dele. No banho de sol, escoltado por dois policiais, o Pedrinho Matador estava fazendo o Cooper, no pátio que também estava no banho de sol, e isso não passava perto dele. E numa das vezes que ele passou perto dele, ele ameaçou, ele disse, cara, começa a rezar porque tu vai morrer, eu vou te matar. Porque ele vendia esse personagem, eu mato os estuprador, o pedófilo. E aí o maníaco que já era midiático, já era mais famoso, inclusive, que o Pedrinho. E aí, tipo, ele dá uma escarrada, puxa um catarro lá de dentro, dá uma cuspida na cara do Pedrinho Matador. Nossa. E aí os aspas, os policiais que estavam segurando ele, começaram a rir. Tipo, acharam engraçado ele dar uma cuspida na cara do outro. E aí o Pedrinho falou, cara, agora começa a rezar que tu vai, eu vou degolar você. E aí os aspas aí falaram, cara, vai ter uma rebelião violenta aqui, esse cara vai te matar. E aí o Pedrinho anunciou na casa de custódia inteira, eu vou matar o maníaco do parque, eu vou matar o maníaco do parque. Nessa casa de custódia, que aliás é o presídio onde nasceu o PCC, o PCC foi fundado dentro dessa penitenciária, que é a casa de custódia de Taubaté. E aí essa reunião, essa rebelião estava sendo... Organizada. ...pelo Marcola, que era ali o líder. E aí o PCC quando faz rebelião, você sabe como é, né? Tipo, eles quando eles querem, de dentro da cadeia eles mandam destruir uma cidade inteira, como eles fizeram aqui, eles fazem mesmo. E aí buzinaram com o Marcola que o Pedrinho matador ia aproveitar a rebelião para matar o maníaco. E aí o Marcola, como é que é? Tipo, o cara vai ofuscar a minha rebelião, porque se o Pedrinho matasse o maníaco do parque na rebelião... A notícia ia ser essa. Ia ser essa. E o maníaco do parque estava... Não saía dos jornais porque estava a caminho do Banco dos Réus. Tipo, estava todo mundo esperando o julgamento do maníaco do parque. Ele vai morrer. Tipo, e a rebelião vai virar no rodapé e a manchete vai ser a morte do Pedrinho matador, do maníaco do parque. Aí o Marcola foi lá, enfrentou o Pedrinho matador e disse, olha, cara, é o seguinte, se tu matar lá o veado patinador, quem vai morrer é você. Então não vem atrapalhar meus negócios. E aí ele, obviamente, né, que... Respeita. Ele é esse mentiroso mesmo, porque ele nunca matou esse monte. Ele não... Dentro da penitenciária, nem acreditava nele. E aí ele fala, ah, não vou mais matar o cara. Só que aí o que eles fazem? Liderado pelo Pedrinho matador, quando estoura a rebelião, eles vão para a galeria onde está o maníaco do parque, não o matam, né, que o cara está vivo até hoje, mas eles estupram ele usando um cabo de vassoura. Tipo, a gente não pode te matar, mas a gente vai fazer um estrago aqui. Putz, aconteceu isso, cara? Aconteceu isso. Aconteceu isso. Está tudo com muito mais detalhes no livro. Caceta. É por isso que ele entra no... Por isso que ele entra na história. Por isso que eu queria entender porque que ele... Aí eu aproveitei. Você quer saber? Já que o Pedrinho matador vai entrar, eu vou aproveitar e vou fazer o que eu sempre sonhei, que é ir atrás. Mas você está indo atrás ou você finalizou essa... Não, já está. Isso está tudo lá. Você finalizou que... O desmonte dele... Ah, o desmonte todo no... Na hora que eu estou narrando no livro essa cena de que ele vai matar, aí eu falo, olha, para tudo que agora eu vou contar quem é o Pedrinho matador. Aí vem... Que ele é um embusteiro. Vem, é, todas as mentiras. Eu vou ponto a ponto e aí, cara, é baseado em documento. Tipo assim, olha... Capivara dele é esse? Processo de execução penal dele é esse? A pena dele era cento e poucos anos. O maníaco do parque matou... Foi condenado por sete. É 285. A Flor de Lis matou um. É 50. Esse cara, Pedrinho matador... Porque a pena, a sentença, é uma régua. É isso aí. É uma régua. Não sai da cabeça do... Não, não. Ela tem, ela vai majorando, mas o homicídio vai crescendo. Aquela Ana Flávia matou o pai, a mãe e o irmão, é 80. E aí, a pena dele, proporcionalmente, porque ele matou, é baixíssima. Tipo, se ele matou 100, o maníaco matou 7. O maníaco foi condenado por 7. E o outro diz que matou 100 e está cumprindo pena. A tua pena tem que ser bem maior do que a do maníaco, né? Tipo, e é metade. É menos da metade. Então, por aí, tu já vê que tem coisa. E aí, eu fui atrás mesmo para desqualificar. Também não adianta eu dizer, olha, o cara está mentindo. Agora eu tenho que provar que ele está mentindo. Aí eu fui atrás dos parentes para dizer, disseram, nunca, mas meu pai morreu. Meu pai realmente matou a minha mãe. Não foi um irmão, foi uma prima. O meu tio realmente matou a minha tia. Ele foi preso por isso e morreu lá na cadeia. Não se sabe por que naquela época, quando tu morria, morreu em bala e em térmica, sabe por quê. Mas eles suspeitam que foi ou uma tuberculose ou uma pneumonia. Foi por além de respiratório. E morreu mais de 50. Porque ele diz que matou o pai, e aí ele falava também que ele tinha matado que ele tinha matado um prefeito de uma cidade que eu esqueci o nome, de uma cidade do interior de Minas. Também estou lembrando dessa história aí. Eu achava até que era o Fenas, mas não é. É uma outra cidadezinha que agora eu não vou lembrar o nome. Que também não tinha nada a ver também, né? É, mas tem até a foto desse prefeito aqui. E aí, ele matou, ele dizer que matou esse prefeito, é Arlete Thales Pereira, só que eu não falo no nome da cidade. Olha, prefeito que pediu uma dor de interação, morreu de causas naturais. Não, mas era muita, cara. Ó, mas mais uma vez, ó. Eu fiz a minha análise... Isso aí, começaram a desmobilizar, desmontar as mentiras dele depois que ele morreu. Eu acho que eles tinham medo mesmo. Mas eu tinha medo, cara. Pois é, cara. Eu ainda consegui comprovar cinco dias antes dele morrer, que eu falei assim, ó, o que eu sei dele, eu acho que ele não vai gostar que eu fale. Aí, passou cinco dias, eles mataram ele, na realidade. Mas, ó, aconteceu isso com a Suzane. Eu fui uma vez num evento, eu fui num evento e tava o Vilela, nesse evento. E aí, a gente ficou conversando, ele falou, ah, ele tinha um agente, sei lá, alguém agenciava ele, então, querendo que o Pedrinho Matador vá lá no meu podcast. O que que tu acha? Ele conversou com isso também pra mim. Eu falei, cara, eu não... Aí, eu falei assim, cara, tu vai desmentir, tu vai desmascarar, ele vai ter coragem, tu é melhor. Eu conversei com isso, eu tenho essa conversa no WhatsApp. Ah, com alguém também que queria... Não, o Vilela. Ele falou assim, tô afim de trazer, eu falei assim, cara, eu não acho legal, porque esse cara é meio doidinho. E eu acho que ele mente. Eu falei, acho que ele é um grande mentiroso. Era um evento de plateia, bem grande, assim, no auditório, e ele pega o microfone e pergunta pra plateia. E o pessoal, não... Eu falei, devo levar o Pedrinho Matador? O pessoal, não... Falei, Vilela, algumas entrevistas tem que ser feita por jornalista que bota o cara na parede. Tu senta aqui, mas tu vai sair daqui... Então, isso que eu tô falando, mas aí é diferente. É diferente de, por exemplo, ele queria, de repente, imagina se o cara se acha ali, meio na sinuca ali, e fala, você quer saber? Agora eu vou... Sei lá. Agora eu vou ficar... Vou fazer a coisa acontecer aqui. Mas meu medo era esse. Eu acho interessante entrevistar essa psicanalista que fez uma biografia dele agora. Ela vai até fazer uma parte 2. Eu vou ver isso aí. Que ela conta... Cara, ela é pra mim a que mais... Porque, primeiro que ela... Ela, inclusive, ela deixa de atender ele profissionalmente porque ela fica amiga dele. Você não pode... Rolumarizade. Não pode mais atender e vou fazer a tua biografia. E aí ela conta... Ela me contou isso antes de eu... Antes de eu começar a pesquisar. Eu conversei com ela. E aí ela falou assim, cara... Essa aí, ó? Não. Isa Toledo. Não, mas não é essa não. Ela é mais velha. Não sei se a foto... Será que ela não tá com os batons aí? Isa Toledo, essa aí? Nossa, então tem muito filtro aí. É isso que eu ia falar. De repente, tá com filtro aí e tal. Tá com muito filtro. Mas vamos lá. Aí não, então. Aí ela fala assim, cara... Ele é mitômano. Porque, por exemplo, a história... Ele inventava demais, cara. A história da morte do pai dele, ele me contou umas 50 vezes. E aí pra eu... Ela também, esses profissionais são... Tipo assim, não minta pra mim, né? Porque ela pedia pra ele recontar a história e aí ela via que os detalhes mudavam. e aí... Só que ela aguarda pra ela. Ela não confronta, né? Não, ele claramente. Ela guarda essa informação pra ela. E aí... Esse prefeito também, tipo... Ele dizia e contava pra ela. Quando eu fui pro... processo de execução penal, que aí tem uns laudos criminológicos, tem, cara, três atestados de mitomania. Cara, mentira. Olha que legal. Quer dizer, eu não tinha acesso a isso aí e na minha cabeça ele tinha muita incongruência, cara. Fantasia. Muita. Uma coisa é você mentir. Mentir. É assim. Ah, vem aqui no meu podcast. Ah, eu não vou porque eu vou viajar. Aí tu me vê ali na rua. No dia, não. Esse cara mente. Mas é aquela mentira social. Agora, fantasia é outra coisa. Ele criava uma história. E aí é... Mas é o mitomaníaco. Ele mente até... Só que, assim, ele tinha uma... Assim, tem gente que mente dizendo que tem várias coisas ou várias habilidades ou que conhece muitos lugares. Normalmente, o mitomaníaco, ele tem um... Como é que eu posso dizer? Ele tem uma predilição. Ele tem uma... Sabe assim... Alguns são de poder, outras são de conhecimento, outras são de habilidade. E o dele, como ele já estava no crime, ele criou essa loucura de... A fantasia criminal. Você entendeu? E a fantasia... Essa fantasia... Ela é assim. Que, inclusive, o maníaco do parque também tem diagnosticado a mitomania. Ó, a Patrícia Lelis, a dela sabe qual que é? Que sempre estão atrás de abusar ela. Todas as mentiras dela têm a relação com... Com abuso. Com abuso, cara. O que é muito legal que eles destrincham muito, que eles não falam só que o cara é mentiroso compulsivo. Eles vão... Eles substanciam. Eles argumentam. Como chegou a essa conclusão? Isso. Onde isso é detectado? E aí... É... No caso do Pedrinho Matador, que aí ele conta uma história. Olha, eu matei meu pai. Mas tu matou teu pai por quê? Porque meu pai traiu minha mãe. Mas como tu descobriu que teu pai... Aí ele conta uma história. Por exemplo, ele fala que matou esse prefeito. Matar um prefeito, meu amigo... Não tem como não ficarem... Sabendo. Ou ouvir a notícia. Enfim. Não, não é nem essa questão. Assim, pra um bandido matar um prefeito, esse cara é respeitado. Esse cara tá com uma medalhinha. Ah, não, entendi. Tipo assim, eu matei o... Entendi. Eu pensei que era o elaborado. Como é que seria isso? Não, você matou... Você matou o... O Zé das Covas? O Zé das Covas e eu matei o prefeito. Não, aí... Eu matei o prefeito. Você tá em outro nível. É, exatamente. E aí... Só que aí, quando eu falo eu matei o prefeito, tu vai me perguntar... Tu quer saber a história, mas cara... Como? Como? Por quê? E aí, a repercussão? Onde foi? E aí, ele inventa a história. Porque não adianta você dizer que... Se você matou o Zé das Covas, aí tudo bem. Ah, matou o Zé das Covas, não sei quem é o Zé das Covas. Tem só uma estrelinha pequena, não quer saber a história. Beleza, matou o Zé das Covas. Passa bem. Agora o prefeito é o que tem curiosidade. Agora o prefeito não. Senta aqui e me conta, né? Porra, o prefeito. E aí, ele conta, olha... É isso que eu acho, essa habilidade. Inclusive, se ele tivesse essa habilidade pra escrever um livro de ficção, o cara ia ser um escritor do caralho. Ele conta, olha, o meu pai trabalhava numa escola pública como vigilante e aí sumiram os objetos da secretaria da escola e aí o meu pai era o suspeito e aí a diretora chamou o meu pai se você ajudar a demitido porque você é ladrão. E traga aqui a sua carteira de trabalho porque você é ladrão e eu preciso carimbar na sua carteira ladrão. E aí, ele vai lá, aí o pai dele vai lá na diretora e fala assim, não, quem carimba não é a gente, é a prefeitura. Mas quem vai carimbar o prefeito? E aí ele chega em casa dizendo, olha, carimbaram a minha carteira escrito ladrão. Porra, onde que se carimba e que lugar do mundo, que lugar do universo se tem um carimbo naquele trabalho escrito ladrão. Esse cara é ladrão. Aí, com esse carimbo, ele chega em casa com esse carimbo na carteira. Se ainda fosse tatuagem, né? É. Chega em casa com esse carimbo de ladrão e aí ele fala assim, né? O pai, segundo o Pedrinho, ah, agora eu não vou conseguir emprego nunca mais. Nossa família vai passar fome e a gente vai morrer. Sério, eu vou vingar lá e vou matar o prefeito. Aí ele matou o prefeito na praça pública com 200 facadas e não sei o quê. E aí ele conta que ele vai... Ele sempre tinha um motivo. É. Ele sempre tinha uma coisa meio de vingador. Fantasia. É, total. O que difere a fantasia da mentira é que a mentira ela é uma mentira, né? Você vem aqui e não vem porque eu tô ali. É mentira. Ah, eu hoje não quero porque eu tô com dor de cabeça. É mentira. Você não quer porque você não quer. Você mentiu porque tá com dor de cabeça. Pra mim, mentira é isso. Agora, você criar a história, meu amigo, aí de fantasia... É que é uma mentira mais elaborada, entendeu? É. E aí também uma outra coisa que caracteriza essa fantasia... A gente tá falando de fantasia como o diagnóstico e os psicólogos creem isso. Sim, eles falam que é fantasia. Ele vive na fantasia. Ele fantasia. É do verbo fantasiar. Ele fantasia a história. É. E aí é também é a... É o... Além de tu fantasiar, é o fato de tu acreditar na fantasia. Por exemplo, numa das vezes que ele conversou com a psicanalista sobre a morte do pai, ele se emociona. porque, inclusive, ele diz que ele comeu o coração. Mas por que tu comeu o coração, cara? Porque eu amava o meu pai? E aí ele fala que sentiu um gosto meio amargo e cuspiu o coração e aí ele se emociona. Ou seja, o cara tá acreditando nessa mentira. É isso que caracteriza a fantasia. Cara, esse cara, ele vive realmente no mundo da fantasia. Ele vive isso. É. Mas aí que tá. Quando você vive de fato, você acredita que aquilo existiu. No caso dele, ele tinha a consciência, tanto é que você vê que quando ele conversa com os repórteres e quanto mais fantasia ele... Então, ela tinha uma métrica, tinha uma consciência. Diferente do esquizofrênico, do paranoico, que realmente esse cara não sabe o que é verdade e o que é mentira. Ele vai vivendo aquilo ali. É que sabe o que é também, Ventura, eu acho que combina o narcisismo. Claro. Porque aí, meu amigo, se a minha mentira é no teu ouvido, é uma coisa. Agora, se a minha mentira tá estampada no jornal... Não, claro. Não, mas ele puxava muito isso. Se chegou até o final do vídeo, você acaba de ganhar um presente para te ajudar a gerar mais renda no mês. O que me diria de ter forma de gerar renda que realmente faça diferença na sua vida? Pare de depender de terceiros e comece a ganhar 100% de comissão com seus próprios produtos. Clique no primeiro link da Bill e comece hoje mesmo. e comece hoje mesmo. E aí,